Bom dia, boa tarde, boa noite aí galera Só fazer um videozinho meio rápido aqui Tem bastante gente que tem dúvida sobre a fiação de faca Sobre os cuidados com a faca Então vou fazer um videozinho meio rápido aqui Começando por essa, essa é uma faca que eu fiz Quando eu comecei a fazer faca Primeiro que eu fiz cabo de chifre bovino Pode ver que ela, parte do polimento ela está mais escura É o normal, do aço carbono ela escurecer né Só que pode ver que não tem ferrugem, é só o escurecimento mesmo Observação, essa aqui não tem óleo porque ela fica no painel lá Fica no painel e eu fico sempre monitorando né, para não pegar ferrugem Sempre lava a faca, usa ela, lava, lava Seca bem E se for usar no painel Ou o melhor é passar um óleo, uma vaselina Uma vaselina mesmo né Passa uma vaselina nela Para deixar guardada né Em... A questão dela para lavar Nunca assim né Nunca Com a esponja aqui Sempre o lado amarelo aqui Sempre passar aqui Para lavar né Para não correr o risco de se cortar e nem danificar o fio da faca né Sempre assim Nunca O lado do Scott Bright aqui da esponja No fio Vai comendo o fio Outra observação Na parte do fio Sempre cortar em cima da faca Cuidado para não ficar pegando no espeto direto Sempre em cima da... Da tábua né Cortar com a faca sempre em cima da tábua Nunca em prato Passar no prato Em mármore Essas coisas assim Sempre ou no plástico Ou no nylon Ou tábua de carne mesmo né Tábua mesmo de madeira Essa aqui é uma faquinha Que eu uso direto Cortando um pouquinho Ó Essa aqui já é uma faca nova Uma faca nova Ela já Tem o polimento certinho Também Todas elas Se não é para sair assim daqui Não sai Em questão da afiação galera Eu uso essas pedras aqui assim ó Ela tem um lado mais grosso E um lado mais fino né Se tá muito ruim o fio Muito cega Passa um pouco no lado grosso E vai para o fino Sempre molhar Deixa a pedra dentro da água Deixa a pedra dentro da água Dei a tela Parar de sair as bolhas Dei bota em cima de um pano Na pia E dei passa Sempre Um ângulo aqui Pra lá No fio inteiro sempre Aqui E puxa aqui né Sempre Pra lá Pra cá Em questão da Chaira também Chaira para aço carbono Eu sempre uso a lisa Só para alinhar o fio né Para não Sempre Bem de leve Dos dois lados Se tu nunca Usou Chaira O melhor é sempre para lá né Para não ocasionar nenhum acidente Sempre Daqui para lá Essa já estava chato Uma hora Vou fazer um fio Sem achar E achar na pedra Bem certinho E passar para vocês Para não ficar muito Logrando esse vídeo É isso aí galera Qualquer dúvida aí Pode chamar aí Que tiremos todas as dúvidas Tchau 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 Tchau